Não sei quem foi o Cones. Foi ele ou foi o capitão? Ou foi o sargento, sei lá, o outro cara? Parece que foi outro capitão. Agora, é público lá nos corredores de Brasília. Eu trabalhei 11 anos na Câmara dos Deputados. E é público nos corredores de Brasília que o Bolsonaro foi traído nos dois casamentos dele. E vou falar uma coisa aqui que nunca foi falada ao vivo na internet. Reza a lenda que o primeiro casamento do Bolsonaro a traição aconteceu com um militante do PT Carlinhos Santana, militante do movimento negro. Foi deputado federal, inclusive, Carlinhos Santana. Grande militante. Aí pode ser um pouco dessa raiva do Bolsonaro. Reza a lenda. Está desculpando. Carlinhos Santana. Está desculpando. Tudo matou a pau. Essa aí é exatamente o estupim de toda essa raiva que ele tem do PT. E, ao mesmo tempo, é uma maneira de a gente analisar o tipo de corno que ele é. Porque é um corno que não é ainda esclarecido. Eu, por exemplo, eu defendo que o corno tem que ser manso. Tem que saber administrar o chifre. E ele não está sabendo. Principalmente um chifre tão antigo. Porque ele já deve ter tido outros depois desse primeiro, né? Mas ele continua remoendo em cima desse primeiro chifre. O que é ruim para ele. Inclusive, vai ser motivo da queda dele brevemente.